Se o que você está percorrendo é o caminho dos seus verdadeiros sonhos, comprometa-se com ele. Não se renda às dificuldades, não deixe a porta de saída aberta através de desculpas, pois elas guardam a semente da derrota. Portanto, assume o seu caminho, mesmo que precise dar passos incertos, mesmo que saiba que pode fazer melhor o que está fazendo. Se você aceitar suas possibilidades no presente, vai melhorar no futuro, mas se negar suas limitações, jamais se verá livre delas. Enfrente então seus caminhos, mas com coragem, com fé, não tenha medo de nada, sobretudo não se deixe paralisar por sua própria crítica. Lembre-se, Deus estará sempre com você em qualquer circunstância, ele enxugará com seu amor as lágrimas ocultas. E não se esqueça, Deus fez você para vencer. Amém? Agora compartilho uma lenda e poderosa oração, com certeza vai tocar o seu coração. Deus amável e piedoso, te rogo que abençoes abundantemente a minha família e a mim. Pai, peço a ti, Senhor, bênçãos e graças não somente para mim, mas também para todas as pessoas que irão fazer esta oração. Que a força da união em oração daqueles que creem e confiam no Senhor, seja o mais poderosa que qualquer outra coisa. Agradeço-te de todo coração, Senhor, e com a certeza de que as tuas bênçãos chegarão à minha vida. Deus, Pai, livra-nos agora também de dúvidas e de preocupações por causa de dívidas. Muitas pessoas estão sofrendo com isso. Envie a tua sabedoria santa a cada um de nós. Derrame tuas bênçãos sobre nós. E lhe agradecemos, Senhor, pelas bênçãos já recebidas e por aquelas que iremos receber, porque sabemos que ainda tens muito para fazer por nós e muito mais que nem conseguimos sequer imaginar. lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o seu like, o joinha é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva também no canal se ainda não é inscrito. Asse um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e que Ele sempre te ilumine. E até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Amém.